Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 2 de fevereiro, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 135 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal, a serviço da sociedade.